Agora, Márcio, o que você tem a dizer sobre esses massacres recentes entre facções que ocorreram nos presídios do Amazonas, Roraima e Alcaçuz? Uma ignorância, né, senhor? A única disputa que deveria haver entre os presos na cadeia seria pela liberdade, para ver quem vai embora para a rua primeiro. Qualquer outro tipo de disputa entre os presos é ignorância, sem futuro. Os 25 anos de experiência no crime organizado deram a Márcio VP a frieza típica do bandido tarimbado. Você se refere sempre às facções criminosas como grupos anti-opressão. O que você quer dizer com isso? No caso, as penitenciárias brasileiras não existem organizações criminosas. Existem grupos anti-opressão que se reúnem... Que tentam sobreviver. Se reúnem para lutar contra a opressão, no caso de a tortura, os maus-tratos, a violação de direito. Isso existe nos presídios brasileiros. A superpopulação das prisões criou problemas de administração. Você não tem guardas em número suficiente. Você não tem pessoal especializado para fazer exames, para prestar serviços médicos, etc. Em uma situação como essa, o crime organizado ocupa esse espaço. Começa a exercer ambiguamente funções do Estado para poder proteger a sua organização e a possibilidade de comandar as atividades criminosas legais de dentro das próprias prisões. Massinho V.P. está preso há 21 anos, dos quais 10 em penitenciárias federais como a de Catanduvas. Massinho é um dos inquilinos mais antigos do sistema penitenciário federal, cujas regras são bem mais rígidas do que as dos presídios estaduais. Aqui, por exemplo, jamais ocorreu uma rebelião ou registrou-se uma única fuga. Viver em uma das mais rigorosas penitenciárias do Brasil é um desafio que poucos suportariam. A casa é enorme. São 12.700 metros quadrados de área construída. 208 celas individuais e 12 de isolamento. Um lar imponente, frio e principalmente silencioso. Muito silencioso. Você acha que um presídio de segurança máxima, ele é capaz de ressocializar um preso? A de Penitenciária Federal? Sim. De forma alguma. Por quê? Por quê? Porque, primeiro que ela tira do preso o maior estímulo à reintegração social, que é a família, né? Afasta o preso da sua família. O presídio federal, o preso não tem direito nenhum, 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 nenhum. Um presídio de segurança máxima para bandidos perigosos, não se pode acreditar que eles sejam ressocializados. Escolher um método de vida que é difícil reversão. O Marcinho VP utiliza uma cela como essa, com cerca de 6 metros quadrados. As roupas são colocadas numa prateleira de concreto. O colchão é anti-inflamável. Como não existem tomadas, ele não pode ouvir rádio nem assistir televisão. E não tem também nenhum controle sobre a iluminação da cela. Ele passa 22 horas trancado aqui, onde faz as suas 6 refeições e ainda tem direito a 6 minutos de banho quente por dia. A polícia ainda continua acusando você de ser uma liderança do Comando Vermelho na cadeia. O que é que você... como é que você vê esse tipo de acusação? Ah, é um estigma que eu vou carregar a vida toda, né? Por eu ter sido integrante do Comando Vermelho nos tempos pretéritos. Infelizmente, eu vou carregar esse estigma a vida toda, mas... O que é que se pode fazer? Os presos têm direito a um banho de sol por dia em um pátio como esse. É a única oportunidade que Marcinho VP tem para conversar durante duas horas com no máximo 12 outros presos escolhidos pela administração do presídio. Não há visita íntima. Os contatos com advogados são sempre monitorados e acontecem nos chamados parlatórios. Marcinho VP é monitorado 24 horas por dia dentro do presídio. Até a conversa com os advogados é gravada com autorização judicial. O dono se controla mesmo que ele e os outros presos conversam durante a chamada visita social, quando recebem a família, o que é um direito do preso. Quem visita você aqui na cadeia? Toda a minha família. Toda a minha família. O Renato me visita também. A família do Rio vem até Catanduva. Porém, todas as vezes que eles têm que se deslocar milhares de quilômetros para poder me visitar, eles perdem dois dias de suas atividades laborativas e educacionais, que chega a ser uma covardia com a família do preso, né? Mas essa conversa não é gravada. Segundo especialistas, também é por meio dos parentes que a comunicação com o crime pode acontecer. Um dos desafios perante o crime organizado, não só no Brasil, mas no mundo em geral, é como você consegue cortar essa transmissão das ordens do crime de dentro para fora das expedições, sem, no entanto, lesar os direitos básicos dos presos, de ter advogado, de se comunicar com a família. Isso precisa ser preservado ao mesmo tempo e precisa cortar essa transmissão que acaba realimentando o crime, porque as ordens, em muitos casos, continuam saindo da cadeia. As ordens que atravessam os muros das prisões podem contribuir para o aumento das estatísticas de violência. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, a taxa de homicídios no estado do Rio, em 2017, foi a maior dos últimos oito anos. 40 por 100 mil habitantes. O número de roubos também subiu no mesmo ano. Registrou aumento de 10% em relação a 2016. Para os especialistas, os números não devem ser analisados isoladamente. Nós vivemos hoje uma percepção de insegurança muito grande, mas na verdade é em comparação com o passado recente, que certamente era melhor. Mas, por exemplo, o Rio experimentou taxas muito maiores de homicídios em meados dos anos 90. Do pior momento da segurança no Rio de Janeiro, o estado traz uma péssima herança. A formação das milícias. Como é que o crime viu a criação das milícias? A milícia sempre existiu, mudou o nome, né? Antigamente era grupo de extermínio na minha época. A Baixada Fluminense era bestiada de grupo de extermínio. As pessoas morriam por uma bala, por uma banana. Um comerciante morria por não pagar certinho ali, por não ter condição de ter tido pagar. a propina semanal ali do comércio dele, não ter condição de pagar. Na semana ia lá e perdia a vida dele. Agora existem comunidades onde a população se sente protegida pelos milicianos. Qual é a sua opinião a respeito? Amém, né? Ela se sente protegida. Amém, mas... Tem ex-policiais, policiais, bombeiros, ex-bombeiros, tem de tudo. Mas esses são os núcleos em que eles começam agindo para tirar os traficantes do local. Depois eles assumem várias coisas que os traficantes faziam. O gatonete, o bujão de gás, que eles passam a pagar imposto. Cobrança de um seguro de todo mundo, né? Os comerciantes têm que pagar para eles como se fosse um imposto para eles manterem. Eles vão assumindo as poucas as coisas dos traficantes. É isso que faz uma milícia. A Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro registra a atuação de milícias em 37 bairros e 165 favelas da região metropolitana. Isso significa que 2 milhões de pessoas vivem sobre o controle dos milicianos. O centro de toda a falência de segurança pública no Rio de Janeiro é a impunidade. Recentemente, duas operações da Polícia Civil fecharam o cerco contra as milícias. A primeira delas aconteceu no último sábado em Santa Cruz, zona oeste do Rio, durante um show de pagode. Cerca de 40 policiais invadiram o show e os criminosos reagiram a tiros. Quatro milicianos morreram e um ficou ferido, segundo os investigadores. 159 suspeitos de envolvimento com a milícia foram presos. Dois militares do Exército, um soldado da aeronáutica e um bombeiro estavam entre os detidos. O chefe do grupo, Wellington da Silva Braga, fugiu. Os policiais apreenderam 12 fuzis, 19 pistolas, granadas, farta munição, além de 15 veículos roubados. A milícia é a Liga da Justiça, que começou naqueles modos. Primeiro veio o Batman, depois veio o Tony Angelo, depois veio o Gão. Com a prisão do Gão, o Carlinhos Três Pontes assumiu e começou a fazer essa aliança com o tráfico de drogas. Na segunda-feira e mais uma operação, a polícia prendeu três homens apontados como milicianos. Um deles é suspeito de executar cinco jovens em Maricá, na região metropolitana do estado. Nós vamos combater qualquer organização criminosa, seja ela de milícia, de grupo de extermínio, de tráfico de entorpecentes, ou mesmo de colarinho branco, nós vamos combater e nós vamos pegar todos eles. Os estudos sobre a atuação das milícias ainda são muito incipientes. Mas uma coisa se sabe, esses grupos já começaram também a flertar com o narcotráfico. Cada vez tem menos diferença entre o tráfico de milícia. O noticiário está cheio de notícias sobre, por exemplo, um grupo de milicianos que vende ou aluga a comunidade para o tráfico. De traficantes começam a cobrar taxas como os milicianos fazem. Então, eu acho que é uma certa convergência entre os diversos tipos de dominação, que cada vez são menos diferentes entre si. A opinião de Marcinho V.P. é outra. Segundo ele, as milícias estão intimamente ligadas ao poder político. Agora, como é que se dá o envolvimento das milícias com a política? Você saberia o nome de algum político que tivesse envolvimento com os milicianos? O ex-chefe de polícia civil, Álvaro Lir, né? Tinha ligações? Na época, incentivou a criação da chamada milícia, né? Até que a milícia se virava... Fez vista grossa para que ela pudesse prosperar. É, até que a milícia depois se virou contra eles mesmo. O delegado Álvaro Lins é um velho conhecido dos cariocas. Migrou para a política em 2006, quando foi eleito deputado estadual. Um ano depois, teve a carreira interrompida por suspeitas de corrupção. Acabou condenado a 28 anos de prisão por formação de quadrilha armada, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em nota, Álvaro Lins afirma que jamais teve qualquer envolvimento ou tolerância em relação às milícias. Diz ainda que Marcinho VP pretende se vingar dele, já que no ano de 2000, prendeu o braço direito de VP. Levi Batista da Penha, chefe do tráfico no Morro do Alemão. Qual é a diferença na sua visão entre um político corrupto e um traficante? O que é a diferença na sua visão entre um político corrupto e um traficante?